Música O projeto da governadoria que altera a lei que institui a balada responsável, que é a fiscalização para evitar que motoristas dirigam após a ingestão de bebida alcoólica, foi um dos processos aprovados pelos integrantes da CCJ. A matéria prevê o aumento da gratificação para o servidor que trabalhar na balada responsável, de 100 para 150. A matéria foi emendada pelo deputado Charles Bento. O Detran está tendo um déficit muito grande de funcionários para trabalhar na defesa prévia. É aquela defesa que faz aquele primeiro levantamento das multas. O que nós fizemos é uma emenda para que eles possam, a partir de agora, receber o jeton, coisas que o pessoal da Jari já recebe, e também permitindo às pessoas que trabalham na defesa prévia que não tenha custo superior, que o projeto vem falando que só pode quem tem um custo superior, sendo que não é necessário. Outro relatório aprovado foi o do deputado Cimeison Silveira. A proposta prevê a ampliação do incentivo fiscal destinado à implantação do empreendimento industrial de veículo automotor. A matéria também foi aprovada com emenda parlamentar.